Música Hey, first grade! Hello, primeiro ano! How are you? I hope you are fine. Primeiro ano. Today, we are going to work again with fruit. Hoje, nós vamos continuar o nosso trabalho com frutas, yes, na apostila, page 13. Students, can you remember who are these people on the images of page 13? The first girl is Alia, Zara's sister. Yes? The second person is Cid, Cid, Tomiko's brother. The second person is Michael's mom, a mamãe do Michael, yes? And the last person, students, who is this? Closs's mom, a mamãe do Closs, yes! Na page 13, as crianças vão perguntar, what's your favorite fruit? Lembram dessa pergunta da última videoaula? What's your favorite fruit? Qual é a sua fruta favorita? E elas vão responder, as pessoas vão responder. Algumas pessoas gostam só de uma fruta mesmo e tem outras pessoas que ficam na dúvida, porque gostam de duas. Antes de nós fazermos o ligue-ligue, vamos lembrar dos nomes das frutas em inglês? Let's remember. How do you say morangos em inglês? Strawberries, yes! How do you say uvas em inglês? Grapes, yes! How do you say laranja em inglês? Orange. How do you say maçã em inglês? Apple. And how do you say banana in inglês? I teach you, banana is banana. Yes, it's banana. E aí a gente liga a pessoa à fruta, ok? Vamos combinar isso? Let's match. Your turn. Listen and match. Alia, what's your favorite food? I like grapes and apples. Zigi, what's your favorite food? My favorite fruit is strawberry. Yummy. Mom, what's your favorite fruit? I like bananas. Mom, what's your favorite fruit? My favorite fruit is orange and I like bananas, too. Agora, eu vou play again and pause, ok? Eu vou tocar mais uma vez, pausando. Alia, what's your favorite fruit? Alia, what's your favorite food? And apples. Zigi, what's your favorite fruit? My favorite fruit is strawberry. Yummy. Zigi, what's your favorite fruit? Zigi, what's your favorite fruit is strawberry. Bananas, too. What's your favorite food? Mom, likes orange and bananas, too. Students, na page 16, na sessão Learn More, nós vamos aprender sobre quatro tipos de frutas silvestres que não são aqui do Brasil. Vocês conhecem alguma delas? Do you know any of them? Vocês conhecem os nomes? Let's speak the names. Vamos falar esses nomes? The first is raspberry. Raspberry. The second, blackberry. Falem com a teacher. Blackberry. The third, blueberry. And the last, cranberry. I love cranberry. Cranberry. Na nossa língua portuguesa, os nomes são frango, 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 amora, mirtilo e oxicoco. De inição de casa, eu vou deixar a page 14. O que é isso? What's this, students? A fridge. Yes, it's a fridge. É uma geladeira. Um refrigerador. Vocês vão procurar o que é fruit, só fruit. E vão contar. Vocês vão procurar dentro dessa geladeira. Vão contar quantas frutas há de cada tipo. E depois vão colorir com as cores das frutas. Apple. Pode ser red or green. Porque também existe a maçã verde, né? Então, pode ser green. Banana. Yellow. Uhum. Strawberry. Red. Vermelhinho. Yes? Grapes. Mesma coisa. Pode ser purple. Roxinhas. Ou green. Uvas verdes. Também há, né? And oranges. Da cor orange. Ok? Laranjinha mesmo. That's it. E o total de cada fruta, vocês colocam lá no círculo. Ok? A second part da homework, a segunda parte da lição, é vocês escolherem uma das frutas da sessão Learn More e desenhar no caderno. Imaginando que essa é a sua favorita. No meu desenho, é claro que eu vou desenhar cranberry. I'm crazy for cranberries. Students. Eu vou ficando por aqui. Thank you for the class. Obrigada pela aula. Espero que vocês tenham gostado. Hoje entramos no universo das frutas lá dos países que tem neve. Vai ficar tudo bem. Everything will be fine. Thank you. Bye, bye, bye. 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 Legenda Adriana Zanotto